Salmo 123 A Ti levanto os meus olhos, a Ti que ocupas o Teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de Seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de Sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Amém. 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 Amém.